Em tempos de coronavírus, as empresas de aplicativos de entrega viram crescer seus lucros enquanto os trabalhadores lutam pelo reconhecimento legal da atividade. Na Argentina, entregadores de serviços como Rappi, Glovo e Pedido Já se organizaram e conformaram a agrupação de trabalhadores de entrega e promovem greves e mobilizações em todo o país. Hace dois anos que não nos aumentam o preço por pedido. Hace dois anos que o pago base por pedido é 55 pesos. Houve uma inflação de aproximadamente 120%, por isso nossos ingresos quedaram na miséria. E, bueno, o produto da quarentena e da pandemia e demais, o que se viu foi um alça de gente que entrava a trabalhar nisso porque, de alguma maneira, digo, é um trabalho fácil para entrar. Os entregadores trabalham aproximadamente 15 horas diárias para as empresas de aplicativos. O discurso de autonomia e do empreendedorismo é uma das formas que essas empresas têm de mascarar a precarização dos trabalhadores que dependem desses serviços para seu sustento. Começou a pandemia, a quarentena argentina já são 7 ou 8 dos companheiros que morreram em jornada laboral. E, bueno, a raiz disso também é justiça para os companheiros que morreram em jornada laboral, porque a empresa não se fazia cargo de nada. Além da regularização, reivindicam também a possibilidade de rejeitar pedidos sem a penalização do bloqueio definitivo por parte dos aplicativos. Agora, estar trabalhando é estar activado, estar conectado é que estou trabalhando, estou geolocalizado é que estou geográficamente ubicado em um sector, estou bloqueado é que estou despedido. Digo, o direito do trabalho se vai ter que adaptar a essas novas terminologias que usam as plataformas e demais a hora da contratação e do discurso para os próprios trabalhadores. Grande parte dos entregadores de aplicativos são conformados pela população migrante no país. Organizações como a Anistia Internacional realizou um levantamento na Argentina durante a pandemia através da Agenda 2020 e revelou que mais de 70% dos migrantes no país está desempregado ou possui trabalho informal. 60% dos migrantes teve o seu contrato de trabalho ou a sua relação de trabalho interrompida e deixou de cobrar um salário no contexto da pandemia. O IFE, que é o ingresso familiar de emergência, foi um benefício social, uma política social criada pelo governo como medida de contingência no momento da pandemia. E para a população migrante, foi um problema de acesso... A população migrante teve uma restrição de acesso importante a esse benefício porque um requisito importante para acessar esse ingresso ou esse benefício era ter mínimo dois anos de residência no país. E a gente sabe que tem grande parte da população migrante na Argentina não cumpre com esse requisito de dois anos de residência no país. E são justamente as pessoas, ou grande parte dessas pessoas, que especialmente necessitam esse benefício hoje. A agrupação de entregadores convoca uma nova mobilização no dia 31 de agosto para reforçar as pautas do setor a caminho da regularização desta modalidade de trabalho.